Um pedacinho de terra, um pedacinho de terra, beleza sem paz. Jamais a natureza reunia tanta bebida, jamais algum poeta teve tanto prazer. Um pedacinho de terra, beleza sem paz. Ilha da busca, passeia, na velha vinteira, tradicionada. Ilha da velha vinteira, de idade espagueira, polígula salada. A bala voa com rosa, ferida de rosa, foi com o ar. Está longe a lua, vai roda, festosa, leghosa. Esse é geral. Um pedacinho de terra, beleza sem paz. Jamais a natureza reunia tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra, beleza sem paz. Ilha da busca, passeia, na velha vinteira, tradicionada. Ilha da velha vinteira, de idade espagueira, polígula salada. Ilha da busca, passeia, na velha vinteira, de idade espagueira, polígula salada. Onde a lua vai roda, Vestiosa, legota, E se esperará. Onde a lua vai roda, Vestiosa, legota, Vestiosa, legota,